Música Olha só, nesse momento nós vamos falar assim sobre a ação de visão e demarcação de terras, terras particulares. Essa ação é uma ação muito específica, também conhecida como uma ação de direito imobiliário e também direito de vizinhança. Vale a pena lembrar que essa ação tem o objetivo de demarcar uma área onde exista uma divisão, uma divisão, uma dúvida em relação à metragem correta, em relação ao abuso, à lesão de um vizinho com o outro. Essa ação é interessante porque essa ação nós vamos aplicar sim o artigo 319 do Código de Processo Civil, o artigo que traz os requisitos da petição inicial. O grande objetivo dessa ação é provar a metragem correta, adequada. Essa ação pode ser parte dessa ação, vizinhos, lado direito, lado esquerdo, fundos, os chamados confrontantes, mas também essa ação pode ser objeto de uso contra cartórios. É isso mesmo. Acontece no Brasil, infelizmente, de uma área sendo engolida por outra área. Talvez um erro do próprio cartório de imóveis. Isso pode acontecer, isso já aconteceu, isso acontece. Então essa ação é a medida judicial pertinente para que consiga localizar essa área e consiga retificar essa área através do registro de imóveis. Essa ação é uma ação pertinente. Quando eu falo da ação de demarcação e divisão de área, eu estou falando do artigo 569. É o artigo que vai tratar da ação de divisão e de demarcação de terras particulares. Interessante que o Código de Processo Civil, nós temos vários artigos que vão tratar dessa ação. O 569, o 570, o 571, o 572 e vai até o 573. E a partir do 573 nós temos o estudo da demarcação de terras. Então também temos muitos artigos falando de demarcação de áreas, de terras. 574 é o artigo que trata, o CAPT, mas também o 575, 576, 577, 578, 579. Vai até, olha só quantos artigos, vai até na verdade o 587. O Código começa os seus estudos do 574 até o 587. Mas a partir do 588 até, mais ou menos aqui, quer ver, até o 598 nós temos o estudo também da divisão. Então muitos artigos vão falar dessa importante ação. E quando eu falo dessa ação, vale a pena lembrar da novela, vale a pena ver de novo, o Rei do Gado. Provavelmente não é da sua época. O Rei do Gado, o início da novela, demonstra a briga de metragem. A família Berdinada e Mezenga brigavam, todos brigavam ali em virtude de uma cerca da propriedade, se a área era de um ou era de outro, essa era a grande briga. Então toda vez que você, aluno da nossa pós-graduação, tenha um caso prático, onde o autor da ação, o futuro autor da ação, queira realmente uma perícia com base na metragem, uma planta, o melhor descritivo, memorial, em relação ao imóvel, a demarcação, existem dúvidas. Talvez contra o cartório, talvez contra o vizinho, essa é a ação cabível, essa é a ação correta. Vale a pena lembrar que a parte será citada, os confrontantes ou o próprio cartório, que tem o direito de defesa, o princípio do contraditório, e essa defesa será apresentada com base nas respostas do réu. Então pode ser uma contestação, uma reconvenção, um reconhecimento jurídico do pedido, desdobramento do polativo da ação. Então nós temos aquelas ferramentas de processo civil, onde o réu vai apresentar, sim, a sua defesa. Então isso é interessante. A ação é importante, então essa ação, ela tem sim, nós temos que usufruir do artigo 319 do Código de Processo Civil e também das provas, provas orais e provas documentais. Essa ação é mais voltada às provas documentais. Documental em sentido estrito, a própria perícia, que são provas documentais, para localizar essa área, caso não esteja localizando, ou até mesmo, muitas vezes você conseguir aí provar que a área é sua, que aquele espaço é seu, que aquela metragem é sua, tá bom? Então vamos continuar discutindo o direito imobiliário. Eu agradeço você, aluno da pós-graduação. Continue acompanhando. Você que quer realmente conhecer mais de direito imobiliário, do mundo dos negócios imobiliários, pode ter certeza, estamos aqui com muito amor e carinho para oferecer conhecimento de forma didática para você, tá bom? Eu espero você nos nossos próximos encontros. Um grande abraço. Um grande abraço.